A beleza feminina associada ao bom futebol. As meninas entraram em quadra para mostrar que são tão boas quanto os homens. A equipe que vai representar Andradas na TACP TV de Futsal foi apresentada para a torcida e as autoridades na noite desta quinta-feira. Três delas são de Andradas e as outras de Espírito Santo do Pinhal. Algumas dessas jogadoras já foram campeãs da competição pela cidade de Congonhal e a expectativa é de bons resultados nesse próximo desafio. Para mim está sendo muito importante, é a primeira vez que Andradas está entrando na nona TACP TV de Futsal e eu estou muito feliz, a gente está bem com o pé no chão, estou trazendo as meninas e minhas companheiras de Pinhal e vamos fazer uma boa partida e tentar trazer o título para Andradas. Um dos destaques do time é Ana Carolina, que joga futebol há mais de 10 anos e esteve em times como Guarani de Campinas e Quinze de Peracicaba. Para mim vai ser um grande prazer ajudar a equipe de Andradas e a gente vai entrar aí com tudo para tentar elevar o campeonato e vamos aí, vamos para cima. A TACP TV de Futsal é realizada pelo SESI e está na sua nona edição. 14 equipes participam e Andradas faz parte da chave composta pela cidade de Campanha e Monsenhor Paulo. O técnico Tom Zé fez um treino bem direcionado, com ensaio de jogadas e foco nas falhas de cada jogadora. A gente está bem focada, fazendo um preparo físico muito forte, é um campeonato que é muito desgastante, tem jogo toda semana, então sabemos das nossas limitações, o cansaço físico, temos bastante troca, bastante meninas de qualidade, então é isso aí, vamos lá, vamos com tudo. É mostrar as meninas para a população de Andradas, essas meninas são as que vão disputar o campeonato do EPTV por Andradas, mas isso é inédito, é a primeira vez que a gente vai disputar o campeonato feminino, então o objetivo desse treino é para realmente a população conhecer as meninas e ganhar mais um entrosamento com a própria equipe. A abertura da TACP TV de Futsal é nesse sábado em Guaxupé, e o primeiro jogo de Andradas é na próxima quarta-feira em Pouso Alegre, contra Monsenhor Paulo. Boa sorte às meninas! Então, todos os primeiros jogos, a gente não sabe o adversário, então é aquela ansiedade, você fica ansioso, querendo que comece logo, para você estudar o adversário, para mudar alguma jogada, é isso aí, a expectativa é imensa. Esse time vem sendo preparado já há um bom tempo, as meninas já são acostumadas a jogar juntas por outras equipes, elas já vêm treinando juntas, e agora formamos uma equipe, juntamente com a participação de algumas amigas da Valéria, que é a mais conhecida aqui da cidade de Andradas, e a preparação vem sendo feita a partir desse treinamento que vai ser realizado hoje, de apresentação das meninas para a cidade de Andradas, para as autoridades de Andradas, e vamos colocar o time da melhor maneira aí, para que a gente possa fazer uma boa competição. Tchau, 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 tchau.